É isso, é isso velho, achei a fórmula, é isso que eu precisava, falar pra ela o que eu sinto, a única forma que eu consegui foi nesse poema aqui, vai ser, ah, que em poema eu consigo falar tudo isso pra ela, cara, é o que vem na mente, é o que eu sinto no coração, eu preciso falar isso pra ela, cara, falar o que eu sinto, ai, Tomara que dê certo, aqui, vou esconder, aqui eu fingi que é ela, aqui, vamos lá, vamos lá, você consegue, Amor, eu tenho algo pra falar pra você e queria que você me ouvisse, quando a luz dos olhos meus, com a luz dos olhos seus, resolvem se encontrar, ai que bom que você é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar, Ai, eu consigo, mas se a luz dos olhos seus, resiste aos olhos meus, só pra me provocar, meu amor, eu juro por Deus, eu me sinto incendiar, meu amor, eu juro por Deus, Que a luz dos olhos meus, que a luz dos olhos teus, já não pode esperar, eu quero a luz dos olhos meus, com a luz dos olhos seus, sem mais lararaiar, pela luz dos olhos teus, eu acho meu amor, que já se pode achar, aqui a luz dos olhos meus, precisa se casar. Eu acho que eu consigo.